O Janeiro Lilás é uma campanha da Secretaria do Estado da Cultura, devido ao mês de janeiro ser celebrado no dia 29, o dia da visibilidade trans. Aqui no estado do Rio Grande do Sul é a primeira vez que nós estamos lançando essa campanha, em parceria também com outras secretarias, como a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, também a Secretaria de Planejamento do Estado e também a Secretaria de Educação. Nós temos 40% da população de mortes, de violência ocorrida no Brasil, no mundo. 40% dessas mortes são sofridas aqui no Brasil, uma violência muito grande. A cada 23 horas, um LGBT é morto no país e, principalmente, essa população trans, principalmente pela questão da vulnerabilidade. Na cidade de Santa Maria, que foram quatro transexuais, que acabaram sendo acometidas por essa violência e que acabou levando à morte delas, então é um índice bastante grande que a gente tem a nível Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul foi algo bastante negativo. Muitas vezes o preconceito é movido pela falta de informação, então é trazer essa discussão para que as pessoas consigam ter uma sensibilização, tenham a questão da aceitação, que sejam mais inclusivas também, então é toda a questão das políticas públicas em relação ao acesso ao emprego, acesso à própria educação e também pensando, enquanto Secretaria da Cultura, a questão do acesso à cultura. Nós vamos realizar ciclo de cinemas, com um debate, sempre trazendo essas pessoas que são protagonistas para dar também a realidade delas e trazer a contribuição devida delas mesmas. Então, será bem positiva nesse sentido das pessoas, de possibilitar com que essas pessoas, elas tragam essa vivência delas. São uma série de pontos que a gente tem que contemplar e que a gente está contemplando nesse mês da visibilidade, que é esse janeiro lilás, que realmente é para nós trabalharmos cada vez mais com que as pessoas, elas tenham esse acolhimento e que elas consigam promover realmente essas políticas da forma mais igualitária, com mais equidade, para que todo mundo seja abraçado e alcançado. Legenda Adriana Zanotto